É ótimo ser fantasma! Faço sons de arrepiar Levanto os braços pra voar Quando menos esperar Vou te surpreender E se você é um fantasma Sabe fazer Buu! Eu disse buu! Oh, buu, 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 duu, iridu Sou um grande fantasma Sou de arrepiar E... Buu, eu posso te assustar Vamos lá, Taironi Vamos brincar de esconde-esconde Tá legal Oh, quase me esqueci da melhor coisa De ser um fantasma Fantasmas gostam de assustar Você aparece de fininho e grita Buu! E parece que eu achei duas pessoas pra assustar Certo, Nikwa Eu vou me esconder enquanto você conta até dez Um, dois Três Três Quatro Mas que barulho sinistro é esse, hein? Tá parecendo um fantasma Fantasma? É, vamos tentar encontrá-lo Mas... Mas... Fantasmas me deixam nervoso Não esquenta É só me seguir Olha o barulho de novo É, e parece que tá vindo de lá Venha Tudo bem, seu fantasma Pode tratar de ir aparecendo Isso, pode ir aparecendo Onde será que esse fantasma... Eu assustei vocês, assustei? Aham Eu levei um susto danado, sabe? É, você é um ótimo fantasma É ótimo ser fantasma Então a gente quer ser fantasma também Certo, Tairone? Não sei não Fantasmas me deixam nervoso Não tem nada pra você ficar nervoso É, Tairone É ótimo ser fantasma Fazendo um som de arrepiar Erga bem os braços pra poder voar Mas se for mesmo um bom fantasma Vai saber como deve ser Boo! Ah, eu disse Boo! Oh, Boo, Boo, Boo É do Biritu Sou um grande fantasma Sou de arrepiar Boo! Boo! Ah! Eu posso te assustar Tairone, agora é sua vez Fazendo um som de arrepiar Erguendo os braços pra poder voar Estou nervoso Porque não entendi Aquele som que eu ouvi É, Boo! Disse Boo É! Oh, Boo, Boo, Boo Fazendo Boo Somos grandes fantasmas De arrepiar E... Boo! Eu vou te assustar Boo! Podemos te assustar Mais um Boo! Podemos te assustar Boo! Agora que somos fantasmas Precisamos de um lugar pra assombrar Tipo uma casa assombrada? Isso! Uma casa assombrada Boa ideia, Tairone Isso! Uma casa assombrada Com uma cerca de ferro E um portão de entrada Cheio de teias de aranhas sinistras E também uma porta da frente enorme E que range